Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o Ministério do Trabalho e o SINDIPD, Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo, que estão querendo fazer uma grande ofensiva contra a PJtização na área de tecnologia da informação. Vamos entender isso aqui, o absurdo que é isso, porque claramente é mais uma vez sindicato agindo em causa própria, e como que isso pode prejudicar as empresas? Porque a verdade é que PJ não é ilegal. PJ é uma... está na lei isso daí, é perfeitamente legítimo você contratar alguém PJ, né? Enfim, vamos entender o que está acontecendo aqui e como isso mostra o ataque à liberdade por parte dos sindicatos. Toda essa estrutura sindical brasileira, que inclui a esquerda, ela está percebendo que não serve mais para nada, ninguém quer ela. Todo mundo já percebeu que CLT é um monte de custo, não tem benefício nenhum para o trabalhador ali no final das contas. É só custo, é só mais imposto que você paga. E aí agora o pessoal está desesperado, querendo sacanear os trabalhadores, obrigando eles a irem para a CLT. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Sapocaíno Melendez, o poeta do apocalipse, bolha de TI, ENCAP e só não sabe ainda, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que sugeriu notícias lá no site visãolibertaria.com. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias por lá. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo, evidentemente. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só que coisa. Na sexta-feira passada, dia 6, o CINDPD de São Paulo protocolou um pedido lá no Ministério do Trabalho com o objetivo de combater a precarização e PJtização do setor de tecnologia de informação em São Paulo. O setor de TI sempre foi assim, mais liberal do que o resto da indústria de empregos no Brasil. Sempre houve muita contratação PJt. Eu sei disso porque eu sempre trabalhei PJt em indústrias da área de TI, como desenvolvedor, depois como especialista em segurança da informação, e finalmente eu montei meu próprio escritório e eu passei a atender várias empresas também, lógico, já como PJt. Enfim, sempre foi assim na área de TI. E por que isso? Justamente porque TI é uma área muito dinâmica, é uma área que você precisa... Você está sempre no topo da tecnologia, então você tem bons salários. E sempre que você tem bons salários, CLT aparece claramente do jeito que é. É só imposto, não tem nenhuma vantagem ali na CLT. Isso é uma característica de qualquer emprego melhorzinho no Brasil. Você pode ver diretores de empresas, gerentes, alta direção de empresas, ninguém recebe CLT ali. Ou muito poucas pessoas recebem CLT. É todo mundo PJt, porque simplesmente não tem nada de errado. Está na lei, PJt é legal você contratar alguém PJt e a pessoa paga menos imposto. Então é isso que é o ideal, é o que o pessoal corre atrás mesmo. Profissões em que o pessoal ganha menos, tipicamente você tem mais CLT e menos PJt. Mas isso é muito mais por medo dos empregadores, porque muitas dessas pessoas entram na justiça depois exigindo equiparação com CLT, e isso ferra o empregador no final das contas. Então eles preferem pagar CLT. E essas pessoas, como são pessoas que geralmente os salários são mais baixos, tem uma demanda maior, desculpa, tem o contrário, tem uma oferta maior de gente do que vagas, acabam não tendo escolha e tendo que aceitar CLT. É o que eu falo para vocês. Esse é o grande problema da esquerda no Brasil. Os aplicativos, o pessoal que trabalha de aplicativo, começou a perceber. No Brasil, sempre quem teve dinheiro, trabalhava você é PJt. Quem não tem dinheiro, quem ganha pouco, trabalha CLT. CLT é terrível, é muito caro em termos de imposto e não traz vantagem nenhuma para o trabalhador. Ah, mas você tem décimo terceiro, olha que maravilha. Meu amigo, é lógico, quando o empregador te contrata, ele já faz a conta direitinho, já reduz o seu salário todo mês um tanto para te pagar o décimo terceiro, mesma coisa para férias. Qual a vantagem sua nisso daí? Nenhuma, absolutamente nada. Ah, mas você tem um limite de jornada específico e coisa e tal e isso evita que o seu patrão deixe você trabalhando mais tempo e coisa e tal. Isso pode ser verdade, mas a verdade é que isso também limita o trabalhador. O trabalhador poderia fazer um acordo com o patrão para trabalhar um pouco mais e não pode, né? E acaba prejudicado nisso daí. Acaba não tendo opções de negociar com o patrão. E é o que eu falo. Por isso que o pessoal gosta tanto de trabalhar por aplicativo, porque você percebe a vantagem de não ter jornada. Você trabalha quanto você quiser. Hoje, se eu quiser, eu trabalho 12 horas no Uber ou fazendo entregas e coisa e tal. E amanhã eu vou tirar o dia para fazer, sei lá o que, resolver alguma coisa no banco, ficar com a família. Você faz esse negócio, né? Isso na CLT é proibido, não pode. Não pode, porque senão é o patrão explorando o empregado. Que lógica tem essa? É o empregado decidindo junto com o patrão o que fazer ali. Por que é um explorando o outro? Que lógica torta é essa, né? Não é. A questão toda é isso. É que tem um monte de gente hoje no Brasil tipicamente os sindicatos e toda a esquerda que vive de explorar a CLT, de ganhar dinheiro com a CLT, imposto sindical, essas contribuições, essas porcaria toda, tentando vender a ideia de que CLT é seguro. Não, você é empregado, CLT é certinho. Tudo aqui vai ficar PJ, uma coisa ilegal, alguma coisa e tal. Não é ilegal, tá na lei. O PJ é perfeitamente legal, a contratação PJ. Não tem nenhum risco nisso daí. No entanto, fica o pessoal reclamando. O pessoal de TI, como ganha mais, como tem uma melhor capacidade de negociação, vai todo mundo pra PJ. Sempre foi assim. Pouquíssimas empresas no Brasil contratam TI com um CLT. Não é nem porque a empresa quer, não. Pra empresa é melhor, porque pra ela tem aquele custo enorme, mas ela vai descontar isso do seu salário mesmo. Então, o seu salário vai ficar baixo. E pronto, né, e acabou o assunto. O que acontece nesse caso é que são os funcionários, as pessoas que trabalham em TI, que querem trabalhar PJ, porque paga menos imposto, é muito melhor. Ah, mas você não tem segurança, a empresa pode te demitir a qualquer momento. É verdade, CLT também, meu amigo. Você acha o quê? Que CLT não pode demitir a qualquer momento? No momento que estiver passando a perto da empresa, ela vai demitir mesmo. Não tem esse troço, não. Essas ideias de que, ah, não, tem proteção, porque tem uma cadernetinha escrita lá. Cara, isso é uma coisa absurda, né? E o pior é isso. O pessoal tá querendo pressionar as empresas aqui. Muitas empresas acabam aderindo a esse negócio de contratar CLT justamente por medo de ação do sindicato, de processo do sindicato e coisa e tal. Porque, como eu falei pra vocês, o PJ tá na lei. É perfeitamente legítimo contratar pessoas PJ. Mas aí você vai enfrentar juízo, vai enfrentar tribunal, vai ter dor de cabeça com multa de sindicato e esse tipo de coisa. Então as empresas acabam preferindo. Vão fuder os empregados? Vão fuder a galera que trabalha aqui com a gente pra gente não ter que brigar com o sindicato, não ter que brigar com o governo. É o que tá acontecendo agora. Eu espero que isso aqui não mude nada, mas você pode ter certeza que isso é um espinho no pé do pessoal da esquerda. Não só porque eles ganham menos, porque eles vivem desse ecossistema de explorar o trabalhador, dizendo que está protegendo o trabalhador. Eles ganham muito dinheiro com isso, esses sindicatos, esse pessoal. mas também porque à medida que mais e mais pessoas começam a trabalhar com aplicativos, ou trabalhar PJ, ou trabalhar de outras formas, essas pessoas começam a perceber o quanto que a CLT é enganosa, o quanto que você perde dinheiro na CLT. Gente, é óbvio. Por que o pessoal gosta de imigrar para os Estados Unidos? Lá não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem... Nem jornada tem. Você que negocia com o seu patrão lá. Se você quiser aceitar um emprego, você vai trabalhar 24 horas por dia, você assina lá, você vai ter que trabalhar 24 horas por dia. Aqui você está protegido disso, mas você não pode negociar nada com o patrão. Não pode negociar a hora a mais. Por que lá nos Estados Unidos, então, as pessoas saem daqui, onde tem a, entre aspas, proteção da CLT, para ir para os Estados Unidos sem a proteção de coisa nenhuma? Que muitos estados lá não tem nenhuma proteção, não tem férias, não tem nada, nem salário mínimo tem em muitos lugares por lá. Enfim, a ideia é justamente essa. Porque isso só prejudica o empregado, não ajuda em nada. O salário dos empregados acaba sendo comprimido para comportar todos esses custos da CLT e mais a incerteza jurídica. Porque o fato da CLT ser absurdamente complexa, cara, a CLT é uma insanidade, em termos jurídicos, em termos de direito, é uma insanidade. É uma lei que foi escrita lá na época do Getúlio Vargas e não foi mudada desde então. Então você tem algumas coisas horríveis do tipo assim, ah não, aplica-se aos condutores de ônibus o mesmo que é o sinalizador de ferrovia e não sei o que é lá. Tem uns entendimentos jurisprudenciais lá, as OJ, não sei das quantas, que caramba, é uma insanidade direito trabalhista. E aí o que acontece com isso? Isso é custo para a empresa, porque a empresa, isso dá margem para o empregado entrar na justiça contra a empresa reclamando qualquer coisa. As empresas têm que fazer o quê? Diminuir ainda mais o salário das pessoas para comportar mais esse custo aqui. resultado, aqui no Brasil você tem milhões de proteções que não te protegem de porra nenhuma no final das contas e seu salário é uma merreca completa. E ainda tem pouco emprego, porque as empresas têm medo de contratar, né? Eu sou um, eu sou empresário quebrado e nunca mais contrato ninguém na minha vida. Deus me livre, eu fico aqui trabalhando igual um condenado sozinho, não contrato ninguém. Isso é maluco de contratar gente no Brasil. Só doido que faz isso aqui, se contratar CLT, né? Enfim, isso aqui é o caso. Quem que ganha com isso? Ganha esse pessoal. O governo ganha, a esquerda ganha, o pessoal que trabalha em sindicato ganha. É isso que eles querem. E você se fode. Muito triste essa situação. Espero que as empresas de TI não mudem sua abordagem nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.